Fala galera, sou o Mike Prado Fala galera, sou o Mike Prado, representante oficial de quadrinhos do Tô Com Fome Há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre Scott Pilgrim E disse que falaria da outra HQ de Brian Lee O'Malley Chamada Repeteco Repeteco Pois bem, o momento chegou Cá estou eu para comentar sobre mais uma obra do nosso queridíssimo Brian Lee O'Malley Caso não tenha ficado claro no vídeo do Scott Pilgrim Eu sou muito fã da série De verdade Eu parecia um religioso com o Scott Pilgrim na mão Falando Você conhece a palavra de Scott Pilgrim? Porque eu queria emprestar para todos da escola Porque como eu disse no último vídeo, na época eu estava na escola quando a HQ foi publicada Então quando o Brian Lee O'Malley anunciou o Seconds, eu fiquei muito feliz Eu não tenho problemas com o inglês, então eu poderia comprar se eu quisesse Acontece que eu tenho uma mania maldita Ao contrário de muitas pessoas que são ciumentas com as suas coleções, eu sou o oposto Eu adoro sair emprestando tudo o que eu tenho para todos Porque eu tenho um objetivo na vida Fazer todo mundo gostar do que eu gosto E se eu compro algo em inglês, eu sei que eu limito o número de pessoas para quem eu posso emprestar Porque a maioria dos meus amigos não falam e nem lêem em inglês É uma mania estranha? Talvez seja uma mania estranha Mas foi por isso que eu esperei tão ansiosamente a edição brasileira Eu fui uma das pessoas que chiaram com a adaptação do título brasileiro para repetir Porque eu como a maioria acreditava que Seconds significava segundos Só depois eu fui descobrir que o Seconds do título original Na realidade é uma gíria Que significa repetição de prato Sabe quando você come um prato de comida e quer comer outro? Então, o Seconds do título significa isso E depois que eu finalmente entendi que é uma gíria Eu passei a amar o título brasileiro Repeteco Tem tudo a ver E olha, por mais que Repeteco não chegue nem perto da epicidade que Scott Pilgrim foi É uma história muito legal de se ler Ela não é inovadora Não quer mudar a roda Não é sensacional E é uma história muito gostosa de se ler Porque ela te deixa com aquele sorrisinho bobo no canto da boca Porque uma coisa que Brian Lee O'Malley sabe fazer É desenvolver seus personagens E eu acho que ele tem um incrível dom da fofice Toda história que eu leio dele é extremamente fofa Os personagens estão muito bem retratados e escritos A HQ acompanha a vida de Kate Kate é dona do restaurante Repeteco E ela deu sangue por esse restaurante Acontece que após umas decisões erradas na vida Ela passou a ter muita raiva do Repeteco E decide abrir um novo restaurante do outro lado da cidade Acontece que durante esse processo Algo acontece na história Que permite que Kate volte no tempo mais de uma vez E ela decide fazer isso para corrigir as cagadas do passado Como eu acredito que muitos de nós tentaríamos fazer Só que acontece que quem mexe com o passado Acaba mudando o futuro E ela é obrigada a aprender a lidar com as consequências de suas mudanças Assim como Scott Pergway Repeteco não tem uma trama inovadora Mas assim como Scott Pergway também A história de Repeteco é contada de uma forma nada padrão E o Brian Lee O'Malley tem mais uma oportunidade De explorar a sua capacidade de escrever diálogos incríveis E usa esse dom de uma forma muito engraçada em Repeteco Porque os diálogos são muito bons E fluem muito bem durante a história Ele entende os jovens Entende como eles falam Como eles pensam Como eles agem E consegue criar uma trama incrivelmente adolescente Ao mesmo tempo em que ele consegue dialogar com adultos Enquanto em Scott Pergway nós vemos um adolescente tardio Tentando amadurecer em tempos modernos Em Repeteco nós vemos as consequências do amadurecimento A protagonista já sabe o que quer Já cometeu todos os erros E seu foco é acertar de uma vez por todas na vida E algo que eu achei muito legal É que o narrador Ele mostra exatamente o que a Kate está pensando Então no decorrer da história Você vai ver a protagonista Brigando constantemente com o narrador Ou seja, brigando constantemente com ela mesma Eu achei uma ferramenta de linguagem muito divertida E pra essa história foi muito bem empregada Não é a primeira vez que isso acontece Muitas outras histórias Os protagonistas brigam com o narrador Mas aqui foi feito de uma forma muito pontual E eu achei que funcionou muito bem O que eu gosto nas histórias do Bradley O'Malley É que os protagonistas não tem a moral perfeita Mas ao mesmo tempo não são lixos de seres humanos O próprio Scott Pilgrim Ele era uma pessoa que era um folgado Que não trabalhava Que não tinha perspectiva Ele não era o cara perfeito E a Kate, como o próprio Scott Pilgrim Não tem a moral perfeita Ela erra muito E erra toda hora E como é uma trama que envolve viagem no tempo A gente vê ela errando e tentando corrigir o erro O tempo todo E faz a gente questionar Caramba, será que se eu tivesse na posição dela Eu iria querer voltar tanto no tempo assim E tentar corrigir tudo que eu fiz Será que sim, será que não E eu gosto desse tipo de questionamento Ainda mais em uma história tão fofa e simples como essa E a arte do Bradley O'Malley continua excelente A cada nova história ele evolui E em repeteco é possível ver um salto muito grande E finalmente uma história dele tem cores Não que eu goste de cores nas histórias Eu não faço questão Mas pro Bradley O'Malley As cores são muito importantes Ele é um cara que conta histórias vívidas Histórias bonitas Histórias que nos fazem imaginar coisas boas E a cor é importante nesse tipo de situação Tanto que pra mim o maior pecado de Scott Pilgrim É ele ser um preto e branco E pelo menos em repeteco ele corrigiu esse erro Conseguiu deixar colorido Só que no caso do Scott Pilgrim ele não tinha dinheiro pra isso Porque era uma história totalmente independente Já repeteco Ele teve o dinheiro necessário e conseguiu colori-lo Então eu recomendo sim repeteco Por mais que não tenha a mesma originalidade de Scott Pilgrim É uma história leve, tranquila e muito redondinha E com certeza vai te fazer desligar dos problemas da sua vida Então vale a pena compra Porque Bradley O'Malley continua em excelente forma E galera não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar E o principal é de se inscrever Sou Mike Prado, representante oficial de quadrinhos do Tô Com Fome Mua! 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 Mua!